Neste pequeno vídeo, irás recordar e aprender alguns conceitos de introdução aos algoritmos. Vais perceber o que é o conceito de sequência, vais perceber o que é o conceito de ciclo, vais também perceber o que é o conceito de condição, descobrir o que são variáveis e finalmente perceber como é que um algoritmo consegue correr em simultâneo vários mini-algoritmos ao mesmo tempo. Quando desenvolvemos um algoritmo, temos sempre que pensar em planificar quais as ações que vão ser desenvolvidas pelo nosso programa. Por exemplo, neste que vês aqui, criado no Scratch, o personagem vai cumprir em sequência um conjunto de ordens muito específicas. Repara que ele cumpre sempre uma de cada vez. Quando inicia, vai para o primeiro ponto, depois vai para o segundo ponto, depois para o terceiro ponto, depois para o quarto e diz Olá. Isto que acabaste de ver é uma sequência. Mostrei no Scratch, mas também posso mostrar no Pocket Code. Repara, neste programinha, o pinguim vai andar numa sequência muito restrita. Queres ver o código? Venho voltar, vou entrar no pinguim, vou aos seus scripts e repara que tens aqui o código em sequência. Quando começa a cena, ele plana para um ponto, plana para o outro ponto e plana para o outro ponto, sempre numa sequência bem definida. Agora que já aprendestes o conceito de sequência, vamos então dar mais um passo para compreenderes melhor os elementos dos algoritmos. Repara, quando temos uma ação que se repete muitas vezes, torna-se muito doloroso estar a ir buscar ou a escrever código que se repete igual muitas vezes. Para resolver esses problemas, usamos uma estrutura de controle, que é um tipo de código ou de blocos, no caso das linguagens visuais, que nos permite controlar as ações do nosso algoritmo. A mais simples de todas, é o ciclo repete. O que é que o repete nos permite fazer? Permite-nos pegar numa ou duas ações e repeti-las as vezes que quisermos. Temos, essencialmente, dois tipos de ciclos repetos. O repete para sempre, que como o nome indica, vai repetir para sempre a mesma ação. E se eu agora colocar o meu gatinho a andar, ele vai para sempre repetir a sequência que está dentro do ciclo. Mas, para aquelas alturas que não queremos que a ação se repita para sempre, temos o repete as vezes que quisermos. Aqui podemos definir quantas vezes queremos que a ação se repita e ela só irá ocorrer durante as vezes que nós escolhemos. Com o ciclo, consegues criar algoritmos mais complexos, mas sem complicar o teu código. Mostrei-nos secretos, mas e como será no Pocket Code? Voltei a abrir o programa do Pinguim e repara que o primeiro código que eu tenho não está dentro de um ciclo. Quer dizer que estes códigos azuis de planar só vão ocorrer uma vez. Mas agora repara no código que está na parte de cima. Temos aqui um ciclo forever, que quer dizer para sempre, que me vai mudar a aparência do Pinguim. Vamos testar. Vou tocar aqui no play e o Pinguim está a mover-se, mas agora parou porque chegou ao fim da sequência de movimentos. No entanto, o ciclo para sempre continua a determinar a ação de mover os bracinhos e o nosso Pinguim não para de se mexer. Neste programa do Pinguim, consegues ver, ao mesmo tempo, os ciclos infinitos a funcionar e também as sequências. Depois de descobrires os ciclos e as sequências, vou agora falar de um conceito um pouquinho mais complicado. Que é o conceito de condição. E vou mostrá-lo com este jogo. Repara que sempre que eu tento apanhar o cristal, ganho pontos. Mas se o morcego me apanha, morro, perco pontos e volto para a casa inicial. Como é que isto é feito? Vou-te mostrar. Isto é possível porque eu estou a usar uma estrutura lógica chamada condições. E o truque até é muito simples. Repara. Tenho aqui um bloco de comandos que me diz Se estás a tocar em bat, que é o morcego, então algo acontece. E isto é uma condição. As condições em programação permitem-nos criar ações que estão dependentes de dados ou ações anteriores. Se eu vier buscar uma condição simples, eu posso colocar dentro da condição um conjunto de ações que vão depender, por exemplo, de um sensor ou de uma comparação. Parece difícil de perceber isto? Então pensa um bocadinho. Se eu escrever aqui Se está a chover, então o que é que acontece? Molhamos. Ou se está um dia de sol, vamos à praia. Conseguimos compreender? Uma condição permite-te que, com base num determinado valor ao dado, despolutar uma série de ações. Por exemplo, se está a chover, então molhas-te. Mas podes fazer melhor. Porque há outra condição que nos permite melhorar a nossa lógica. Por exemplo, se está um dia de sol, então vou à praia. Se não estiver um dia de sol, não vou à praia. Agora vou-te mostrar o mesmo a acontecer com o Pocket Girl. Este programa que eu te vou mostrar, se eu o arrancar, o que é que acontece? Quando a câmera do meu tablet vê uma cara, pode ser a minha, pode ser a qualquer outra, vai ligar a câmera e aparecer um smiley. Mas se eu tapar a lente, vai desligar a câmera e vai fazer um smiley triste. Isto consegue-se porque eu coloquei dentro de um ciclo a tal condição se, se não. Que aqui no Pocket Girl se chama se outro. E agora a condição é muito simples. Se a câmera detecta o meu rosto, então liga a câmera e alterna o aspecto do meu personagem. Se não detecta o meu rosto, então desliga a câmera e altera o aspecto do personagem. Para que o programa reconheça a minha cara, eu tive que criar uma condição que lhe diga se ele me vê, liga a câmera. Se ele não me vê, não liga a câmera. Mais um conceito de algoritmos. Que é o conceito de variável. Tem um nome estranho e se calhar já ouviste falar deste conceito em matemática. Em computação, variável é um tipo de código que me permite guardar temporariamente no computador valores que se alteram com o tempo. Se eu quiser jogar um jogo de computador e fazer com que o meu personagem ganhe pontos ou perca pontos, eu tenho de declarar uma variável para garantir que o meu personagem consiga acumular pontos. Mas pode ser variáveis para muitas outras funções que tu queiras desenvolver nos teus algoritmos. Por exemplo. Por exemplo. Agora mostrando com o exemplo de programação de rótulos. Se eu quiser que um robô se desvie de obstáculos, eu tenho que ir buscar uma variável que está associada a um sensor de ultra-sons, por exemplo. E é com base nessa variável que eu consigo criar uma condição que me diz que se um sensor deteta obstáculos, então o robô vai ter um comportamento diferente do que ele teria se não detectasse o obstáculo. para te mostrar outra forma de trabalhar com variáveis vou-te mostrar como usando o Pocket Code também podemos trabalhar com as variáveis. Neste jogo eu tenho de apanhar ovnis e fugir do cometa. Se eu apanhar o ovni ganho pontos. Se o cometa me apanhar perco pontos. Então como é que é possível programar isto? Vou parar aqui o jogo vou entrar na programação do foguetão no script e agora parece complicado. mas se prestar-me atenção os primeiros blocos dizem definir variável e eu defini duas variáveis uma para vidas e uma para pontos. Sempre que eu apanho um ovni ganho pontos e altero a variável por um valor. Sempre que um cometa me apanha eu perco pontos e altero a variável para menos pontos. Num programa mais complexo tu terás sempre que misturar estes vários componentes. Todo o programa todo o algoritmo é uma sequência e para que o algoritmo corra bem provavelmente poderás ter que criar várias sequências que trabalham em paralelo. Por exemplo este jogo que estás aqui a ver tem um grande algoritmo que me controla o que acontece sempre que o meu personagem apanha cristais ou é apanhado pelo morcego. Mas tenho aqui em paralelo outros algoritmos que me permitem fazer com que o meu personagem se desloque. Repara que todos estes mini programas estão a correr em simultâneo. Chamamos a isso de processamento paralelo. Agora que já conheces os conceitos elementares sobre algoritmos resta-me desafiar-te a usares o Scratch ou Pocket Code para criar programas divertidos e interessantes. o Charge é o o o o e o o Obrigado.